Depois de uma subida violenta no preço da Bitcoin, agora ela está caindo em janeiro E vamos conversar sobre o que está acontecendo Porque primeiro, claro, você tem a correção Toda vez que você tem uma alta muito forte, você vai ter uma correção Que a galera querendo realizar lucro, certo? Eu quero ganhar aqui, esperar a caída, esperar um pouquinho mais, eu compro lá na frente e volto Isso é esperado Agora, o governo chinês também está indo agora atrás da Bitcoin Estavam dando batida em mineradora e nas exchanges chinesas O governo chinês está indo atrás da coisa Para ver, a gente quer saber se vocês estão seguindo a lei Evitar a invasão de impostos, invasão de divisas A gente quer monitorar, ver o que vocês estão fazendo aqui E, claro, o mercado está com medo, o mercado da Bitcoin está com medo De que o governo chinês vai simplesmente proibir o troço todo e cancelar o troço todo E explodir todo mundo e fuzilar os caras E então proibir a Bitcoin E, claro, isso está causando uma queda de preço Vamos conversar sobre isso Porque vai ter uma galerinha que vai chegar e falar Olha, agora sim Sabe? Das outras 2.742 vezes que eu falei que a Bitcoin ia morrer Eu estava errado Mas essa vez, agora a Bitcoin morreu Agora a Bitcoin morreu Não tem jeito Agora vocês se ferraram Das outras 8.435 vezes não foi Mas agora é Vai ter uma galerinha aí falando isso E é o seguinte Vamos voltar para qual que é o intuito da Bitcoin Bitcoin é uma moeda digital criptografada descentralizada Qual é o objetivo dela? Ela foi criada, concebida em 2008, 2009 Concebida e implantada em 2008, 2009 Logo depois da crise de 2008 Com a ideia de Ó, ok, seguinte O que está acontecendo em 2008? Existe uma grande crise bancária acontecendo agora Uma grande crise financeira acontecendo agora Que aconteceu porque Bancos centrais, governos Ficaram manipulando o preço de moeda E usando o fato que eles têm o monopólio disso E o jeito de forçar você a usar esse dinheiro Eles têm o monopólio disso E eles usaram isso para fins políticos Para ser Olha só, tem um monte de coisa boa acontecendo Ah, tem crédito para todo mundo Para então favorecer os seus amigos Seus grandes bancos Seus grandes corporações Que estão ali juntas nesse esquema Ok? Para dar dinheiro para eles E vai criar um boom E eventualmente o negócio cai Vale tudo E o governo vai lá E pega dinheiro seu Ou dinheiro seu no futuro Via dívida Ou imprime causando inflação para você Mas enfim Ele manda uma conta para você Para salvar os amigos dele Que vão receber esse dinheiro E você que se ferre E a gente começa de novo Esse processo de imprimir dinheiro E criar crédito para dar os amigos dele Para os amigos dele E quando isso der errado Você recebe uma conta de novo E isso foi a crise de 2008 Ok? E daí os caras olharam e falaram isso O Satoshi Nakamoto Seja ele uma pessoa Ou um grupo Olhou e se falou Isso é chato Vamos criar uma moeda Digital Criptografada Decentralizada Que as pessoas vão usar Vamos criar uma rede Para a gente criar uma moeda E um jeito de operar ela Para que a gente não precise mais usar Essas moedas do banco central Essas moedas dos bancos centrais Dos governos A gente não precisa mais participar Desse esquema E quando ele vai a falência E os bancos travam E falham E eles não dão o nosso dinheiro A gente tem o nosso dinheiro A gente não precisa se preocupar com isso E a ideia era isso A ideia era atrapalhar governos Atrapalhar bancos centrais Atrapalhar grandes corporações Especialmente bancos Que estão junto nesse esquema É óbvio O Lulante Relinchante Babando com a Drupe E caindo na rua Que Se isso desse certo Bancos centrais Iriam atrás do negócio É claro Então O fato de que isso está acontecendo agora Em parte é um elogio Em parte Porque era esperado É óbvio Nenhum entusiasta de Bitcoin Achava que Os governos iam olhar e falar Ah nossa Você tem uma nova tecnologia Que vai Que se der certo Pode potencialmente Erradicar estados É A gente vai fazer nada sobre isso Ninguém achou que isso realmente ia acontecer Por isso que a moeda é digital Criptografada e descentralizada Ok Mas O fato que agora o Banco Central Chinês Está indo atrás disso Diz uma coisa Vale a pena o Banco Central ir atrás disso Porque está incomodando Ok A ideia da moeda era Atrapalhar bancos centrais Ela está atrapalhando o Banco Central E esse Banco Central foi atrás Bom Quer dizer que a moeda funciona Quer dizer que o sistema Que a ideia A concepção dessa coisa Está dando certo Em parte isso é um elogio Ok Eu não estou dizendo tipo Ah Tudo bem Estamos bem Agora vai Agora vai Agora que o Banco Central Chinês Quer fuzilar a gente Agora vai Não é isso que eu estou dizendo Estou dizendo Antes de tudo isso é um elogio Ok Porque se os seus adversários Não ligam para você Você é um merda Ok O meu canal Ou canais como Sei lá O mamãe falei e tal Se a esquerda não se incomoda com a gente O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo aqui Se não tem A esquerda inteira se incomodando Com o fato que eu estou falando essas coisas aqui Sabe Se o seu inimigo Se quem você odeia Se quem você quer destruir Matar Acabar Erradicar Se esse cara não liga para você Você não está fazendo nada de valor Ok Então ok A Bitcoin está dando certo Então o governo central O governo chinês Então agora Deu Vai ter notícias lá na descrição Os caras foram lá visitar as mineradoras Foram visitar as exchanges Eu não sei se eles foram visitar ali educadamente Ou foram com o fuzil Não sei Se talvez eles visitarem Enquanto a polícia batia no dono lá atrás Não sei Não sei exatamente o que aconteceu Mas foram visitar os caras Para ver o que eles estavam fazendo Como é que o negócio estava acontecendo Se eles estavam cumprindo as leis Para forçar que eles obedeçam leis e regulamentações Para evitar a lavagem de dinheiro e evasão de divisas Que é um dos propósitos da Bitcoin É permitir que você pule o governo Que você pule todas as barreiras fiscais do governo As barreiras financeiras Como existe na China Uma barreira para você não conseguir tirar dinheiro da China Ou seja, uma restrição na sua propriedade A Bitcoin é uma escada em cima desse muro chinês Que impede que você tire o seu dinheiro E eles estão indo atrás Primeiro O governo faz isso Dificilmente os caras simplesmente invadem o troço E fuzilam todo mundo Difícil Depois que os comunistas fizeram isso A galera percebeu que não funciona Você tem que ir esquentando a panela de pouquinho Então A gente quer saber se funciona A gente quer saber quem vocês são A gente quer levar vocês ali atrás E ter uma conversinha educada Só para a gente colocar nosso posicionamento Sabe Ok Vai escalar isso? Provavelmente 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 o governo chinês vai tentar escalar isso Vai tentar ir atrás das exchanges E talvez fechar Talvez banir Talvez prender todo mundo Eles podem fazer isso Então E eu inclusive espero que eles façam isso O racional seria esperar que eles façam isso uma hora Porque O que acontece? Conforme a Bitcoin vai dando mais certo Imagina que 10% da população chinesa adota Bitcoin Eles vão O governo chinês vai ter que fuzilar os caras Não tem jeito Ok? Então é esperado que isso vai acontecer uma hora ou outra Porque se eu acho que a rede vai dar certo É de se esperar que eventualmente ela vai incomodar tanto Que o Estado vai ter que explodir todo mundo Porque se eu não achasse isso Significa que eu não acho que a rede vai dar certo São coisas que uma necessariamente causa a outra E o que que essas exchanges O que que essas mineras douras estão fazendo? Não, nós vamos obedecer sim Nós vamos participar sim Nós vamos Ok, a gente vai Tudo bem, legal Por quê? Porque o que elas precisam fazer é enrolar Ok? É um jogo de tempo Por quê? É um jogo de corrida muito simples Ok? Se a Bitcoin está crescendo nessa velocidade E a capacidade do governo chinês controlar ela Está crescendo nessa velocidade Eventualmente A distância entre os dois vai ficar tão grande que a Bitcoin vence Entendeu? Se a Bitcoin está crescendo Está se fortalecendo Se a rede está melhorando Tudo que ela precisa fazer é enrolar o governo por tempo suficiente Para que ela fique tão forte Tão dispersa Decentralizada Tanto que não adianta a China explodir metade da rede Porque metade da rede agora está de fato na China De uma maneira que não adianta eles fazerem isso Se explodiram metade da rede A outra metade ainda é tão grande que sim Ela sustenta o outro Está tudo bem Vai ser um problema Vai ser uma dor de cabeça Mas vai ser uma dor de cabeça que é resolvível Outras pessoas vão começar a minerar É isso que aconteceria, certo? O governo chinês entra e fecha todas as mineradoras de Bitcoin Que estão na China Que são um pouquinho mais da metade Ok Outras pessoas vão minerar Então Vai demorar um tempo para essa adaptação acontecer? Sim Mas tudo bem Ok? Tudo bem Outra coisa que pode acontecer A galera pode ir para o underground Porque originalmente Não era tão imaginado Que você ia ter essas grandes mineradoras profissionais E sim que você ia ter pequenas Milhões de pessoas Pequenos mineradores Interagindo na rede Então pode ser que Ok Você tira isso Um monte de gente pequena entra Na rede está bem Mas você pode empurrar o negócio para o underground Então as grandes mineradoras O governo chinês vai lá e confisca o equipamento delas Você toca fogo na mineradora Sei lá Ok Tá bom Bom, eles podem ainda minerar em casa Eles ainda podem minerar de maneira legal Escondida Como estão fazendo na Venezuela Certo? Porque vai dar lucro Vai dar lucro É que nem assim Proibir drogas Mas vai ter traficante Meu amigo Vai ter gente vendendo maconha Se você liberar Não vou nem falar legalizar Mas se você liberar Vai ter a farmáciazinha Vai ter o ripongo Que planta no jardim dele Vai ter esse Se você proibir Vai ter o traficante Mas alguém vai vender Meu amigo Porque dá lucro Simples Ok? Uma equação simplérrima Então Se o governo chinês for atrás A galera pode ir por underground Sim Eles podem sair da China Sim Eles podem levar todo o equipamento pra Hong Kong Também Pode ser Eles podem ir pra países próximos Sim Eles podem ir pra países ali próximos do sul da Ásia Ou de energia barata Sim Ah mas Digamos 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 Ok Eles conseguem derrubar tudo Ok Bom Então agora a China saiu Bom Significa que a Bitcoin vai desvalorizar Sim Claro Mas o resto da rede No resto dos outros países Ainda tá funcionando Então Ok No curto prazo doeu No longo prazo A rede continua A ideia continua Tudo bem E mesmo se der algum problema Ok A Bitcoin falhou Existem aí Centenas de outras moedas digitais Já estabelecidas Como por exemplo A Dash Que é uma concorrente Que eu acho que é a melhor concorrente agora Porque Monero não é realmente uma concorrente Ethereum certamente não é uma concorrente Nem Ethereum Classic Ripple não é um sistema Não é uma moeda Então A moeda que mais diretamente concorre com a Bitcoin É a Dash E ela já tá operando E ela se defende melhor desses ataques Então Mesmo que você exploda Esse Essa moeda digital Ok Ainda tem as outras Você pode migrar pras outras Elas tem um sistema melhor Elas vão aprender com os erros Com as falhas da outra Com o que levou a outra a perder E se modificar E a gente volta pra aquele problema Que eu coloco Que é o problema de velocidades Se A tecnologia E dispersão De moedas digitais Cresce a uma velocidade De 10 10 unidades Não sei que 10 Internets por ano Não sei E o governo Só consegue derrubar 1 por ano Todo ano Sobra 9 Uma hora Isso some E acabou a história Certo é que nem pirataria Você pode Você pode tentar combater Mas daí os caras são melhores Os caras melhoram Ou tráfico de drogas mesmo É ruim comparar Bitcoin Com tráfico de drogas Mas enfim Você pode prender 1 Mas daí aparece 3 Bom E daí O que acontece Os caras vão continuar crescendo Eventualmente O sistema deles cresce Tanto que o seu Não funciona Mais Então a China Pode tentar Fazer isso Sim Eles podem ter Uma efetividade Sim Mas a rede Responde mais rápido Do que eles E embora isso seja Ruim no longo prazo No curto prazo No longo prazo A rede Continua resiliente E consegue sobreviver A esse tipo de ataque Sim Mas claro Vai ter um monte de gente Dizendo Ah Bitcoin morreu Agora Tá bom Vai lá embora Daqui 3 anos Eu tô rindo da sua cara Tchau Enfim Tchau Tchau